Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Faze bem a todas as emissoras e rádio ouvintes em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo hoje no Evangelho de Marcos capítulo seis versículo trinta a trinta e quatro. Domingo vinte e dois de julho de dois mil e dezoito. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo. Abracemos juntos esse momento de graça e de luz divina consagramos nossa vida e nossas lutas diárias ao Deus Altíssimo. Consagrados a ele poderemos refletir, pensar e anunciar a boa nova de nosso senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a nos manter unidos, fortes e corajosos, perseverantes na caminhada e aprendendo com ele porque ele é manso e humilde de coração. O senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saíram de todas as cidades correndo a pé e chegaram lá antes do que eles. Ao desembarcar, Jesus viu um número da multidão e teve compaixão, porque era um rebanho de ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, senhor. Ele viu que eram como ovelhas sem pastor. Uma grande multidão do povo que não tinha onde ir. Este evangelho nós podemos também nos imaginar como os discípulos que Jesus chama pelo deserto a fim de ensinar e preparar para que sejam pastores de ovelhas. os verdadeiros pastores que ouvem e revelam a voz do verdadeiro pastor Jesus Cristo, não a sua com muitas vezes. O deserto deste caso é o lugar de silêncio e solidão, onde nós podemos aprender com o mestre Jesus o seu jeito de ser pastor. É o lugar de oração. Com Jesus meditando com a sua palavra, nós aprendemos a amar, a sofrer, a pensar, a sonhar, a trabalhar e a viver em função do reino dos céus, acolhendo o mandamento do amor. Com Jesus nós exercitamos o hábito de sairmos de nós mesmos, de nós mesmas, das nossas conveniências e de nossa comodidade para lançarmos um olhar de compaixão para a multidão ao nosso redor que caminha sem rumo como ovelha sem pastor muitas vezes. O Papa Francisco, nosso pastor maior em nos conduzir, nos pede para que estejamos pronto com o cajado na mão, em saída para ir ao encontro da ovelha abandonada, esquecida, triste, doente e que precisa do nosso conforto e do nosso apoio. Não adianta gastar o joelho em orações se não saímos do lugar para ir aonde as ovelhas precisam da nossa ajuda. Quantas pessoas nos encontramos a cada dia que estão desorientadas sem encontrar um norte porque decepcionaram com a vida porque não foram atendidas em suas expectativas e por isso precisam de uma força, de um apoio. Não tiveram alguém em quem se apoiar e ajudar a mostrar o caminho. Para essas pessoas nós podemos ser verdadeiros pastores e pastoras. Um simples sorriso, um olhar atencioso, um momento de escuta podem fazer toda a diferença para alguém que está em desespero. A realidade do tempo de Jesus não é diferente da realidade de agora, de hoje. Apesar do progresso da ciência, da tecnologia, dos grandes inventos, ainda não apareceu ninguém que fabricasse a paz e a felicidade. Isso ela deve partir de dentro do nosso coração, da nossa vida. Hoje também os operários são poucos, pois cada pessoa vive lutando pelas suas conquistas pessoais e seus individualismo e no seu anonimato, buscando realizar apenas a si próprio. As pessoas esqueceram que nasceram como seres sociais. No entanto, se consideram, considerarmos seguidores de Jesus, não podemos permanecer alienados aos problemas do mundo e da sociedade que estão diante de nós. Mesmo que estejamos atravessando um deserto por causa do sofrimento e dificuldades, tenhamos a certeza de que ele aproveita as nossas dores para nos habilitar na arte de viver melhor, a fim de que em qualquer circunstância possamos ajudar aqueles que ainda não tiveram um encontro com o bom pastor. Os melhores ensinamentos da nossa vida, nós os temos quando passamos por experiências difíceis e de sofrimento, mas precisamos passar esses períodos com Jesus, abraçando a sua causa, o seu amor. Ser pastor é saber dar testemunho de fé, de confiança no plano de Deus e assim ser luz para os irmãos que também passam por necessidade. Jesus também nos abraça e nos ilumina e nos consola para que sejamos pastores e pastoras que sabem consolar, amparar as ovelhas que estão caídas na travessia. Para nós pensarmos hoje, Jesus já o levou para o deserto? O que será o deserto para você? Você tem aprendido com Jesus nas horas de deserto? Você sente-se pastor de alguém ou espera que alguém venha pastoreá-lo? Você tem testemunhado a sua experiência e dar ajuda a alguém que precisa? Pensemos nisso enquanto eu lhe digo, até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu 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 Alceu José Facu